Nós estamos vivendo uma guerra, estamos vivendo uma luta, porque o diabo pastor Marcos Rangel, ele entendeu que tirar o crente da igreja não é mais viável, porque se ele tirar um crente da igreja, essas irmãs do cocó, vai lá na casa do afastado, prega pra ele, traz ele de volta, não adianta tirar o crente da igreja, porque os crentes são teimosos, a bispa Keila reúne com a comissão da Corafesp, e vai lá buscar os afastados, não adianta, então o que que Satanás entendeu? Satanás disse, já que eu não tiro eles de dentro do templo, eu mato eles no santuário, eu mato eles dentro da igreja, me ajuda aqui por favor, olha pra cá, eu preciso de uma cadeira, que me dê essa cadeira aqui, o que tem de crente morto, nas tribunas da igreja, e nas bancadas, o que tem de pastor que já morreu, o que tem de gente que fica assim só, não dá um glória, esses dias eu assisti o bispo mesmo, Samuel falando, de pregadores que não conseguem glorificar a Deus, quando outros estão pregando, que não conseguem adorar, que estamos vivendo um ringue de competição, estamos vivendo um ringue de quem se veste melhor, de quem canta melhor, estamos, olha pra cá, segura aqui, olha pra cá, olha pra cá, estamos vivendo numa época, de pessoas que falta cochilar no culto, que perdeu a sensibilidade, o diabo vai matando com a frieza, e deixa eu dizer uma coisa, esse povo pastor Ozeias, não gosta mais de poder, eles vêm pra um culto desse, eles olham um pregador que nem eu, suando que nem cuscuz na panela, eles dizem, pra que esse louco grita tanto, isso aí não é poder, isso aí é histeria, pra que? Ele, olha pra cá, basta ler, antigamente falava língua, antigamente dava glória, antigamente sapateava, antigamente ia pra vigília, antigamente dava glória a Deus, mas leu dois livros de filosofia, eu não sou contra, tem que ler, tem que ler filosofia, tem que ler sociologia, tem que conhecer teologia, só não pode ficar gelado, só não pode ficar gelado, só não pode, eu queria que você virasse pra quem está do teu lado, e dissesse pra ele, vai ficar gelado aí me olhando, ou vai vir comigo no glória? em 5 segundos, vai descer um poder de Deus aqui, que quem quer receber, será armado pra 2018, o céu vai abrir agora, pega as armas agora, 5, 4, 3, 2, 1, pega, 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 agora! não gosta que eu pulo, mas eu vou pular, não gosta que eu falo línguas estranhas, mas eu vou falar, não gosta que eu macho, mas eu vou machar, eu nasci no fogo, eu cresci no fogo, eu tô envolvido no fogo, eu sou pentecostal, eu gosto de poder, e quem quiser agora pega, pega, vai passar lá a baralha daí, pega, pega, olha, eu vou descer aqui, pega, 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 pega! eu vou deixar você adorar do jeito que você quiser, vai, 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 pega! pega, 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 a glória tomou a casa, a glória tomou a casa, pega, pega! 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 O que é isso? O que é isso?